Estamos indo agora para o Caminho das Pedras E olha só, um dos destinos aqui do Caminho de Pedra é o restaurante da Nona Ludia Então, contando um pouquinho da história, aqui serviu de moradia para um casal e dois filhos Quando que aqui eles chegaram, não tinha nada, só árvores, só mato E durante dois anos eles trabalharam na construção aí onde que é o restaurante hoje Então eles moravam aqui debaixo, entre as raízes da Maria Mole Aqui então serviam de abrigo, de lar aí para uma esposa, marido e dois filhos Então casal e dois filhos Olha só que história interessante que teve os imigrantes italianos quando aqui chegaram A gente não vai entrar porque o nosso tempo é corrido A gente vai mostrar um pouquinho aqui, a casa feita toda em pedra, muito bonita mesmo E agora a gente chegou em mais um ponto aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho melhor Que é a casa do tomate Então vamos lá Vamos ver como é que funciona A taxa de visitação é 5 reais por pessoa Agora vocês estão aqui na casa do tomate Voltando a rodovia direita, são 7 quilômetros até o final E é bacana que vocês possam conhecer cada uma dessas casas Toda a nossa história, ela iniciou em 1875 Com a chegada dos primeiros imigrantes italianos até aqui Eles chegaram com a famosa promessa de Dom Pedro II Que só iriam encontrar maravilhas Vida fácil, vida mansa, cucanha que vem da palavra italiana de fortuna E salames pendurados em árvores Chegaram aqui, mas não encontraram nada disso Então seu primeiro abrigo foi embaixo das raízes da árvore Maria Mola Maria homenagem a Nossa Senhora Mola quer dizer mole Ela ainda existe, ela é daquele tempo e fica junto ao pátio do restaurante Nonalodia Como as famílias, elas vieram da Itália Eles já sabiam trabalhar com os muros e as tarpas de pedra Chegando aqui, eles encontraram muito a pedra basalto Então, eles utilizaram ligas de excrementos de animais capim e baro E a partir disso, começaram a dar início aos seus grandes casarões A partir de 1878 a 1890 Que é o restaurante Nonalodia O restaurante Casa Ângela Lá em cima a pousada Cantelli Casa Merlin Pousada Barpe E a vinícola Estrapasson Essas, elas são as casas mais antigas feitas de pedra A Casa Merlin Ela é a maior casa que nós temos feita de pedra Ela tem três andares e 43 aberturas Naquela época, não existia energia elétrica Então, quanto mais portas e janelas Mais claridade entrava pela casa Hoje, ela é um museu da cultura e da memória Se vocês gostam de história Esse é um lugar que a gente indica a conhecer É uma casa original de 1884 A Pedra do Sol Ela representa o tempo em que as pessoas, elas não tinham os relógios Eles se orientavam pelas sombras Ao lado, a Casa do Artesanato e Massas e da Ticelagem Reparem que tem um puxadinho que divide as duas casas de madeira Naquela época, não existia um fogão de chapa Eles eram feitos o fogo no chapatido E era comum que acabassem saltando brazos e pegando fogo Pegando fogo na parte menor que era feita a cozinha Desmanchava e construiu tudo de novo E em 35, chegou fogão com a chapa de ferro Então, eles não teriam mais os perigos com os incêndios Olhem o restaurante e Pietra Juntaram a cozinha com a casa Passou a ser um menarinho material E o restante dele continuou-se feito de madeira Reparem, pessoal, que essas partes de madeira São construídas em três andares e um porão de pedras A pele em contato com o chão batido Era frio Não tinham geladeiras, então ali se guardavam os alimentos O primeiro andar na parte de madeira era um salão Faziam festas, velórios e os casamentos O segundo andar, os quartos e o último em cima Eles chamavam de granaro Granaro vem da palavra grãos Ali colocava-se grãos e sementes para a fecagem E os telhados não eram essas telhas de baro Eram tiras de madeiras encaixadas umas sobre as outras Sem prego, sem nada E o italiano, ele dizia Escándole Reparem agora nas casas que eu ainda não mencionei com vocês Como a casa do tomate O restaurante Pietra Que juntamente com ele tem o parque de escultura Aqui ela teria santo fruto A casa da ovelha Casa da cera Salumeria Restaurante Cacalocci A vinícola Salvate Casa da cuca Do chocolate Do queijo Da confecção Nenhuma das casas são antigas Elas são recentes Mas a arquitetura é peculiar da Itália Quando vocês chegarem Viram que a casa do tomate não é uma casa antiga Ela é do ano de 2000 E foi aberta para o público em 2005 O porão de pedras Ele é a pedra basalto Só não tem excrementos de animais Cimento, nada que liga São pedras cortadas e encaixadas O arco das portas e das janelas O arco das portas e das janelas Tem um nome em específico Denominado estilo etrusco romano Reparem que bem ao centro de cada um deles Tem uma pedra com recorte diferente das outras Ela é chamada de pedra angular Ou em forma de cunha também E pela arquitetura da casa Representa a cozinha destacada da casa E para finalizar então O tomate não é original da Itália Ele é do Peru Do Peru ele foi para Itália Os italianos chamavam de pomodoro Como fruta doro dourado Ele era amarelo Com o passar do tempo Ele se tornou vermelho E assim se tornou Apetitoso e gostoso para comer Aqui nós temos a evolução do nosso tomate O plantio é feito em estufa E ele inicia em setembro Outubro e novembro é o crescimento Nessa fase ele chega a atingir até 3 metros de altura Dezembro, janeiro e um pedacinho de fevereiro É a colheita O nosso tomate ele é um semi-hidropônico E sem agrotóxico Nós utilizamos a variedade italiana Também conhecido como Graziani Hoje nós estamos trabalhando com 62 produtos A base do tomate Nenhum deles contém corantes ou conservantes E são naturais produzidos aqui na casa Nessa primeira parte vocês encontram os nossos molhos Temos temperos para carne, saladas e peixe Sete variedades de pestos Antepastos, doces, sorvete, bolas e chocolates com os tomates Os desidratados e a sabonete de tomate E as bebidas Suco e licor com tomate Ao lado nada a ver com o tomate Mas é produzido na casa O limão de água Que é o licor de limão siciliano Muito tomado lá na Itália E as gasosas de laranja, limão e abacaxi Antigamente a tradição delas era se beber somente no Natal e na Páscoa E também elas eram usadas para conquistar as namoradas Então o menino levava ao bairro a gasosa Ele avistava uma moça que lhe interessava e lhe oferecia Se ela aceitasse ele se conhecia Vinha o namoro e o casamento Se ele oferecesse a gasosa e ela aceitasse mas não bebesse Levava um carão que hoje em dia é o fora E se ele oferecesse a gasosa e ela aceitasse, ela bebesse mas não ficasse com o rapaz Levava o carão e ele espalhava para todo mundo que aquela menina não precisava para casar Assim ficava solteira e mal falada para o resto da vida Porque tinha rejeitado a gasosa Chegando aqui a gente já tem o tronco de árvore e o lava-pés Chamava-se de mastela Nunca se entrava dentro de casa direto As famílias trabalhavam nas colônias, nas roças Então era descalço, então a família chegava, sentava, lavava o pé E eles sempre tinham que deixar a água limpa Para o recipiente estar pronto para a próxima pessoa Aqui então pessoal nós temos a sala de jantar Essas são as fotos da família do proprietário Os pais e os avós Os avós dele vieram da Itália, do norte de Belluno Então ele fica neto de italiano A mesa, ela se chama de tola Casa de italiano, a toalha de mesa, ela é tradicional xadrez vermelha O vaso na decoração, eles utilizavam as penas do rabo do pavão Porque eles diziam que trazia sorte à família Nas laterais em bancas sentavam-se as pessoas mais novas E os mais velhos nas pontas, em cadeiras Isso sempre em forma de respeito E essa mesa representa o tempo que tinha a gaveta Guardava-se as talheres E também, quando as famílias estivessem fazendo refeição e chegassem visitando as casas Eles não iam dividir a comida Eles iam esconder os pratos dentro da gaveta Quando o pessoal fosse embora, eles voltavam a fazer a refeição Uma, porque a comida era escassa Muitos filhos, a condição financeira deles era pouca Era precária, então eles não podiam esbanjar a comida Por isso eles não dividiam Temos os chapéus de palha Onde a trança ou a dreça é feita com o trigo Quem normalmente faz são as nonas, as avós Essa geladeira, ela é a famosa frigider Ela é do ano de 1950 Aqui nós temos uma parte mais moderna de aparelhos de som Os fax, gravador, fita cassete, os telefones Essas garaquinhas embaixo são as das gasosas Os rádios são de 1940 a 1930 E temos a evolução dos feras de passar Colocavam a brasa do fogo dentro e na chapa do fogão a lenha E assim se passava a fera roupa E aqui ao lado temos a cozinha Este é o fogão de asa, o fogão a gás A pia, ela era feita de madeira Se chamava de setier Os filtros de água, eles eram feitos de porcelana Essa tabuinha em cima da pia era pra cortar o pão A migalha caía dentro e dava seus pássaros pra comer Todos os utensílios de cozinha, eles eram produzidos de fera De fera, como está no paneleiro A caixa da lenha O fogão a lenha com a chapa de fera A panela ou a calheira de fazer a polenta O mexedor ou a mescola pra mexer a polenta Tabuleiro se chamava de panaro E casa de nona, casa de avó Até hoje é comum encontrar toalha atrás do fogão a lenha Ou na tampa do fogão a gás Pintadas e bordadas à mão O salame e o queijo pinturado pra secar Senão não é casa de italiano E a cristaleira, antigamente ele era um morro muito chique As louças, elas eram feitas em cristais Tem os vidros de conserva, ralador de pimenta Lampião se chamava de tiareto E esse pendurado ao teto é um liquinho a gás E eles chamavam de tiaro Pinhas ou bochas de pinhão Aqui dentro ficam os pinhões Os porongos ou cabaças eram garafas d'água Hoje corta na metade e vira cuia do chimarão Essa também é uma espécie de porongo ou cabaça Mas é usada como casa de pássaro E essa imagem, antigamente, ela era comum em todas as casas E aqui ao lado, pessoal, tem as ferramentas Que se usavam pra desbravar as terras A cama, antigamente, ela era toda feita de fero Com as molas de fero, se chamava de leto O colchão, ele era feito com as palhas de milho Quem fazia eram os homens A mulher, ela costumava fazer todo o enxaval do casamento Como as cobertas, os travesseiros de pena E todo o enxaval pra ela e pro marido Roupeiro ou guarda-roupa de três portas, ele era da mulher Do homem, ele costumava ser de uma porta só Porque hoje em dia também não mudou muita coisa Temos as malas As cestas de palha se chamam de esporta As máquinas de costura, elas eram dotes de casamento Quando uma mulher ia casar, ela recebia de presente uma máquina de costura E os homens, eles recebiam lotes de tera Justo, né? É Exato Temos a oração da criança Aqui ao lado nós temos a máquina de cortar o cabelo O ventilador, ele era multifunção Ele fazia vento e cortava o dedo das pessoas fora Ao lado os tamancos que se usavam somente aos domingos de festa pra sair Porque era muito caro, não podia usar todos os dias E embaixo da cama tem o famoso perigo ou a suíte do quarto E aqui então pessoal, uma parte mais recente, mais moderna da tecnologia As televisões, as máquinas de escrever O computador com disquete, videocassete, calculadora, livros Essa televisão ao lado é colorida e já tinha o controle e o suporte pra guardar ele O computador com disquete, videocassete, calculadora, livros Felizmente hoje tá fechado, né? Hoje é segunda-feira E nessa parte a gente acabou não levando sorte, né? Porque acaba que está quase tudo fechado Olha só, e aqui na casa da ovelha Pena que chegamos bem no final já das apresentações A gente vai tentar mostrar um pouquinho aqui A gente tá fazendo a apresentação aí com as ovelhas Eu ensino uma filha aqui na cama Aí eu vou ensinar um papo aqui do olho Repare agora, eu vou pedir pro cão, tá? Vai ser o bicho Incomodar essas ovelhas usando a pressão de olho Outra coisa, eu falo baixo Tá certo Se eu gritar, tá errado Tchau 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 Então, aqui no Caminhos de Pedra A gente tem a Casa de Pedras Aqui foi gravada uma novela Que eu não lembro o nome Mas foi interpretada aí pela Glória Pires E também a Patrícia Pilar Então foi nessa casa Que a novela foi gravada Onde elas moravam, né? No tempo da novela Então se você é acompanhante de novelas Você vai lembrar dessa casinha de pedras E como hoje é segunda-feira A gente não vai fazer o passeio, né? A gente não vai fazer o tour pela casa Porque não está funcionando hoje, né? Então vai ficar para a próxima oportunidade Aqui foi gravada a novela Passione, Tempo de Amar Entre outras Mas quatro novelas e um filme Foi gravado aqui Neste local E olha só Estamos aqui em Bento Gonçalves Na Avenida Flauvate e Sirena E a gente vai mostrar um pouquinho aqui De tudo que temos aqui Vim para Bento Gonçalves Na Serra Gaúcha E não vir numa vinícola Não é vim para Bento Gonçalves É a terra do vinho E a terra da urna E aqui tem muitas pipas Cheias de vinho Olha só essa daqui Cinco mil litros aqui dentro, ó Cinco mil litros de vinho Tudo de pedra Vim para Bento Gonçalves E agora estamos em mais um paraíso Aqui Que é um local Casa do chimarrão Da erva mate E olha Que lugar fantástico Vamos tentar mostrar aqui Vim para Bento E agora a gente vai provar uma cerveja feita de erva mate. Totalmente diferente, bem boa, já é meio forte, cerveja forte, mas bem gostosa. Para acompanhar a pizza.